Mano Tá me ouvindo ai ou não? Sou Pera ai Abre o mapa Tá bom Abre o seu mapa Tá bem Vamos ao meu sangue Vamos ao meu sangue Vamos ao meu sangue O meu sangue sid O meu sangue O meu sangue Que caralho Que caralho Seu personagem que está sem dano Se você tiver com dano sem ele Meu sangue Isso, eu estou desculpado do meu lado. Eu estou dando o nome totalicado. Vou deixar você brincar um pouquinho. Eu mato com um tiro com essa aí na cabeça, mano. Que gordura. Mato mais fraco. Você morreu, vira mais fraco. Seu bicho mata pra você quando você não mata. Olha, eu drogou o bicho aqui fora então, mano. Olha, o narper. Não tem nada. Olha, o narper é mais dano que a minha. Eu compito ainda. Olha, um tiro. Eu vou te matar. É um troco. O Deathbringer é também meu inimigo. Tem roja aqui? Acabou a munição desmerta. Vai, eu morri. Deixa eu matar isso aí. Vai, eu morri. Deixa eu matar isso aí. Eu só tirei aqui, tirei a merrada Tá assurri bom aí Não, pera É ruim Tio, missão aqui, você deixa pra trás Eles estão chamando pra gente, tô aqui Vem cá Missão aqui, vamos pegar aqui o robôzinho em cima, merda Tem outro aqui, amor, que você não tava aqui dentro? Eu quero robôzinho, aqui né, vós, voltando, bem rápido Tá Mas não, essa sub aqui é horrorosa Ó, o que é brazinha todo lado Ó, o que é brazinha todo lado? Que é brazinha todo lado? Que é brazinha todo lado? Que é brazinha? Aí, falei? Deve ter pegado, é porque Mota, a missão aqui Hã? Aqui, me ajuda a pegar o robôzinho Calma, sei que tem Ainda vai subir ali Tô desmai pra ver Viu? Tá lá, viu? Aí? Não, aqui em cima, lá, o robôzinho verde lá no mapa Pera, ele tá falando que tá pegando Pera, ele tá falando que tá pegando Pera, ele tá pegando Pera, ele tá pegando É isso? É isso? Você está muito bem trabalhando Você é quase tão incrível como você Agora é hora de colocar meu filme no escritório É isso Vá-la em um filme, ok? É oi A boa bala E é bom em ver Declarador verde, tá danado Olha o carro aqui, olha Sei Dourada Mano, só cai pistola dourada sete meus filmes agora, ok? Nós estamos no edge da grandeza aqui, meu amigo O que é isso? Caramba Vamos lá, mano O que é isso? Isso é terrível O que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu vou dar mais dinheiro para fazer isso Eles estão com o meu projeto Eu vou pegar os olhos, de quem fez isso E vão descer eles, você rebel Não tem bulbos em lá? Ah... Eu acho que eu vi aquele jogador Usando bulbos para o fio de target Fio de target Fio de target Fio até ele morrer O que os calypsos nunca será silenciado Tô lá Vamos lá Vem cá O que é isso? É perigoso Tem que mecher pressa, né? Vocês não derram para nada? Não derram para nada não e o bicho tá com a mão de tirar e o negócio estourou tá aqui tá agora e eu coloco a dinta de tiro Eu coloquei aqui Deixem eles ouvir sua rage Você sabe o que fazer E se você não... Replace a bola Eu nem ensino Tem que ser por dedo A arma explode Sim Traga-me o meu vencedor Eu finalmente posso dizer que eu sou famoso Ação Agora voltarei para o seu bicho Tem três bichos fortes Eu não sei Eu não sei se que eu parece Eu não sei o que vai Eu o que eu conheço Então você é a segunda parte. Você está bem. Eu vou ser famosa agora por mil milhões de anos, graças a você, Volt Hunter. Eu não posso te repartir, mas eu vou tentar com todas essas quantidades de dinheiro que eu estou dando para você. Agora, se você me desculpe, eu tenho que praticar minha espécie de aceito. Eu quero agradecer a toda a academia por esse award para o melhor filme do universo forever. Isso é um grande honra que eu totalmente mereço. Minhas filmes são, sem dúvida, a maior qualidade de excelência, e eu recomendo que vocês tenham gostado, e aproveitem e aprendem sobre isso. É sobre a amizade e fazer o que você ama. E todos vão te amando com muita amizade, se você é eu, de qualquer forma. O que você tem que fazer é acompanhar seu sonido. Eu segui o meu sonido, e isso me trouxe isso. O award para o melhor filme do universo forever. Talvez se você seguisse seu sonido, você pode fazer isso também. escuta mais F1. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso, mas sempre. Há, 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 há. O que você tem que ver? A questão é legal. O que você tem que ver? Esse cara eu não paro de ir lá. não tem mais dinheiro não tem mais dinheiro não tem mais dinheiro não, eu acho que é isso não, eu acho que é o B pretty ele é 4, ele é 4, ele é 8 Ah, aqui ó, acho que tem que pular e bater, então, deixa eu ver. Puxa. Aqui é uma boa. É um tiro essa arma. Tem que comer. Eu sei o que estou fazendo, só faça isso! Não tem problema. Não, mas tem que sair. Olha aí o céu, o que é o mapa. Olha aí. Não tem gravidade. Não, 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 não. Estou prontando? Ok, aqui vem. Três, dois, um. Estou fazendo! Ah, dois Miss Boom botão! Ah, sim! Eu disse que Miss Boom botão tem isso no pop e lock down. Não tem nem graça. Puxa a arma rara aí, é foda. Muito forte. Olha isso. Explosão. Eu pensei que eu poderia segurá-los, mas eles estão perdendo a terra. Volte aqui! Como uma grande máquina que uma vez disse... Vem, time! Nós não somos amigos! Mortar! Puxa! Não! Tirar! Quanto que uma vez é aqui... Numa vez OK... Ah... Lindo até... Melhor demonstrates a arma. Todoенно criativo é uma vez aqui. Vem capacidadePlay. O que é você? O que é você? O que é você também? Vou dar uma sacada, não acertar sua luz com o bolo Ainda pode ter que soltar o carro, que eu não estou longe O que é que é o problema de usar o ex? Aqui, o que é o problema de usar o ex? O que é isso? O que é isso? Tem uma antena ali embaixo, não? Vem cá É, ele está no mapa Não, não é que não Não, não é que não Fica aí, fica aí, eu acho que dá Onde é? Não, não é que não Tem uma antena ali 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 Tem que esperar aparecer Tem que esperar aparecer Bora pela porta aqui com a moto Ah, você já está aqui Não, você já está Tem que ficar preso ali em baixo Agora só tem uma moto aí Só não, a minha está Ah, a minha está aqui Ah, a minha está onde? Ah, a minha está aqui mais Ah, a minha está aqui mais Ah, a minha está aqui mais Ah, lá está aqui o telefone O patrão a gente tem aqui Você quer o telefone, tá? A gente vai sentar a moto Eu vou sentar o telefone aqui Então tá, pode ir Não, pode ir, né? Ah 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 Tchau, tchau, tchau. o que é difícil de ir embora eu estou bem melhor estou bem melhor é isso? eu posso te fazer uma outra sucessão pela gravação das minhas Nós os derrubamos bem, Foghunter! E... E... Tivemos... Tchau! 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 Morty, desculpa me copiar! O que? Eu pensava que nós estávamos fazendo uma coisa lá, cara! Nós não estávamos. Sim, Morty! Nós não estávamos. Ah, nós estamos brincando. Você está bem, Birdman. Eu preciso de ajuda com algo, Foghunter. Foghunter! Foghunter! Você está vindo para uma festa de bairro comigo? O filho do nome é Grace. Ela se torna a fome sobre os Foghunter. Então eu acho que você e eu estamos nos mostrando a sua mente. Pegue algumas das flores que crescem no Mesa, que me encontram na festa. Ok, então eu precisava de alguém para assistir meus Fuzzy Shanks. Um pequeno jovem. Enrique IV. E eu pensei que eu poderia confiar a minha besta pet Skag com a minha sexy ex Shiga. Mas agora ela não vai dar a volta. Mas tudo bem. Eu acho que ela está tendo alguns momentos ruins agora. Porque, sabe, eu me enroquei com ela. Mas agora ela está me enroqueando como uma cumprida. Então, aqui. Pegue essas pequenas de decorações de coração e vamos voltar a minha Skag. Ok, ótimo. Agora você vai voltar a casa de Shiga. E então nós vamos nos enfrentar. Metáfora. Vamos. Não. 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 O que é isso? Não, não, não Mano, eu sabia que algo estava te abençando Deve ser todo esse maluco Ok, cobrado em cima com meus caras felizes Então a Siga resta de ser tão maluco Ok Agora vá em cima e ligue a bell E vamos ver se esses caras fazem a Siga feliz A Siga feliz Eu não estou em sacrifício e medo E levam suas malas mentiras com você Tina disse que você está se sentindo Você se sentindo? Você precisa... Falando sobre isso? Ok, sacrifício é isso Siga mão! Vai vir em B A Siga, dê-me a minha amizade de Enrique E eu vou chamar o decorador do exterior Ok? Toda a Siga que você nunca vinha é morta! Enrique é melhor ir com mim! A Siga vai roubar do mundo Vai colocar a bomba aí no lugar A Siga vai roubar do mundo Vai colocar a bomba aí no lugar E eu vou pegar a bomba aí no lugar Procure pelo Henrique Vendo as jaulas A Coreia Terima De Músculpa Então éition Eu xa Ai a прокurta Há mim Meu caro pequeno de espécie! Não é ele apenas o cabelo? Eu adoro um estil! Vá e pegar um árbitro de escarga de meu pequeno cara, ok? Eu sei que eu estou como... Como eu estou encovidado em sangue, mas eu não vou me enganar você, pequeno. Pô, cara, eu vou me enganar. Ele é o melhor garoto! O melhor garoto! O mau garoto, mau garoto! Ela escutou o meu Henrique? Tudo bem, é só isso! Você sabe o que fazer. Ai, ela! Eu não deu doente e ele morreu. Dez mil que vale. O que é isso? Aplode-se. O barro quer. Vai dar barro quer, não? Desirvo de arma Pegando desirvo de arma Entrou Acho que foi para ela Não posso voltar Não posso Ficou 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 e eu vou lá no mapa onde que tá pedindo lá mano dá para teleporter vou fazer outro abri seu mapa fazer um favor Esse aqui é o meu empenho Você não tá vendo alguma coisa no meio? O que você tem que comprar o meu empenho? Não, mas você pode chegar bem aqui Não vai mudar nada se fizer isso não Por que você não faz? Não, não tem que apertar o botão Não vai entrar para perto Achei 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 O que é isso aqui? Tudo bem, mano. Tudo bom, mano. O que é isso? 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 Vamos ver se você tem uma parte sem querer, opa, tem uma coisa aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Não, moço, é coisa da missão Não Falei que não era para perder a corrida, você vai lá e pega, velho Quem é essa carnivora, então? Eu já estou matando ele, ela ou eles na minha mente Não, não é um quem É um o que Carnivora é um festival gigante trabalhado por dois streamers chamados Pain and Terror Você pode encontrar em Splinterlands, mano E avisa quando você for fazer algo assim É um filme mais popular Calypso fan stream na galáxia, mano Pain and Terror take kill request non-stop Agora lá, tem duas corridas E, claro, o High Viewer counts Enfimente, porra Porra, estou no grande, né Valt Hunter, eu sei que eu não preciso dizer isso Mas não estamos perdendo ninguém Eu não vou restar até que ela Seja segura Nossa, olha onde que é a missão E o carro está lá perto Um carro Não me dá pra ver Ah E o que que? Quando já puder portar, eu aperto ela Agora eu nem pra ver Vou chegar lá sem telefone Você nunca sabe onde a Flattery vai vir De onde vem De onde vem De onde vem Não dá Não dá pra ir, eu acho Não dá pra ir, eu acho Um balão meio de rinheiro, que Deus Tô botando portar aqui, mano Já tô aqui Um pequeno negócio de fazer carro Vai aqui Cheio Uma geladeira o cara aqui morreu eu não sabia que a Grace morreu enquanto eu estava morrendo em 6 anos eu odeio essa planeta algumas vezes só dê-la as flores, ok? precisa de um minuto bem, bom gole, mais avançadores da minha festa de Grace se ela estivesse vivo, ela estaria enviando o céu com balanças e alegria vamos lá e conversa um momento é que a Grace morreu enquanto Mordecai foi uma surpresa mas ela não é um dia de morro, isso não é o que a Grace queria Grace, bem, Marcus, foi uma palavra isso significa muito a minha filha vamos começar a festa agora temos todos os jogos de Gracie favorites eu procurei uma boa pistola de Jacob Foi para a Gracie, mas se alguém puder derrubar ela, ela é sua Ou seja, eu vou burrar aquela pistola Alongside a minha garota Come on, gente, vamos comer um cegueiro Como um cegueiro-eating-contest, você vai fazer um fãncio-fãnter? É que é poison? Desculpa, 4 times Eu vou comer um cegueiro Eu vou comer um cegueiro Eu vou comer um cegueiro 11 whole slices Man, even you can't do more than that, Vault Hunter Eu vou comer um cegueiro I knew not even a big, bad Vault Hunter Could break my Gracie's record How about that, Gracie? That one's yours, baby, now and forever Classy shit Alright, listen up If my Gracie were alive today And not in the ground She would have challenged all of y'all To a grenade chucking contest Let's head to the range Grace had the best arm in Wandering Sands Her record's a big old 50 points Good luck beating that, Vault Hunter I wish that was the easier way to go Can't wait I wish that was easier Here, I wish that was the easier way to go Eu não posso jogar granada, eu sei que vai ter que fazer. Onde que é? Acho que é dentro dessas bolas aí. Como eu vou jogar granada? Ué, tô jogando. Isso, um. Não. Eu não fiquei na linha agora. Não tá saindo, não. Ou quebre. Olha lá, deu duas granadas. Duas de cinco, três, quatro, cinco. Vamos lá, Wild Hunter. Não seja um c****. Não, eu tô jogando. Doge, eu sabia que você não podia perder o recorde da minha garota. Gracie, hon. Mesmo aquele grande, maldito, Wild Hunter não podia perder você, sweetie. Como é isso? Isso foi restrição, Wild Hunter. Eu sei o que você pode fazer. Agora para a linha de atingimento. Minha garota da linha de atingimento é inestimável. Ela estava orgulhosa. Talvez muito orgulhosa. Talvez isso é por isso que ela pensou que poderia ir para a mesa e comprar suas lonesas hunting-varkids em vez de ouvir o seu pai. Bem, ah, deixe os gays começar. Não me engano, ela foi boa. Realmente boa. Vai, vai. 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 eu fiz meu plano e meu negócio meu bicho tá até ronando tem que fazer isso é só para ligar lá é só para ligar lá olha Oh, sim Eu sei que você fez um grande caçador Eu sabia que caçadores eram mortos, mas eu não sabia que eles sabiam como atratar pessoas certo? Por que você vai e pôr a piñata? É tudo você! Oh, o que festa! Bem, você tem classe, caçador Eu agradeço que você mantém a graça de seus recordes assim Não é assim Você mantém sua roupa perto de mim Eu tenho a pensar O melhor lugar para essas pistolas é em Jornal Boa hunt aí Faça a minha graça e orgulhosa! Vá matar alguns paquetes para mim Boa hunt em você, caçador de vault Oh, é uma arma lendária Sola, velho, só pega só Calita, lendária Péssimo Como se fosse um sniper E tem que estar no bicho, quatro danos Tô vendo o bicho Tô vendo o bicho Tô vendo o dano Tão um ataque com um tiro É legalzinho Mas não vai ser melhor Essa que é um tiro, dando o bicho cortão Tô vendo a missão Corrida da minha comenta Vá para... Onde fica essa missão? Deixa eu ver quem Tá nos mapas? Deixa eu ver Tá Lá no final Não Sai do carro aí, Bapê em trás Não Mas tem dois Não 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 Vamos lá, né? Viaja ali, tá Não pensei, mas não Ficou longe, chato Ficou longe Corrida white Escarga Deixando C'est ades A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí aqui ó, esse banheiro aqui é a alma, ó a alma, aqui ó, roxo, vem cá, vem, 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 tá deixando ela ir pra trás, tá, e o outro você já deixou, já te mostrou onde é que fica aquilo ali, ver bem, a gente tá bem, Tiago, eu sei, como é que você tá, aí deu um sumidinho, mas voltou, um tiro, tá bem, ó, os palinhos que eles deram é boa demais, ó, um tiro na cabeça, meu Deus, Qu pea é aqui, amor, vem cá de mim. Espera aí, espera aí! Nossa, ele tá melancholos, O que é isso? 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 Eu estou lutar com a minha mente! Diga Stinklink! Você acha que eu estou lutar com a minha mente? Eu vou morrer! Ele está ruim, está lutando com o cara! Eu sou o Rami! Eu sou o Rami! Isso seria um desafio para você! Vá e morrer agora! Vá e morrer agora! Vá e morrer! Vá e morrer! Vá e morrer! Eu vou morrer agora! Vá e morrer agora! Vá e morrer agora! Eu tenho que ir para rincar! Eu vou morrer agora! Váer agora! A ver agora... Eu estou em cima. Eu estou aqui para tancar! Bem, não, não! a word down O que é que é isso? O que é isso? Cidade Abandonada aqui, vindo? Aham Não, mas nem entrei esse dia, mas pode entrar aí Olha só que você sabe que a gente ficou um Oh, não é no lugar aí você já pode entrar Tô à vontade E Dana não para a divulgar agora Peraí Tem duas coisas para fazer e o mapa está separado ainda Vamos nesse aqui primeiro, estamos mais perto Deixa eu abrir um negócio aqui A gente vai entrar Eu deixo aqui, coloquei um Mano, isso aqui é igualzinho do que jogo lá Eu joguei os de top o que é mais no deserto? não, onde você ta ainda mano? qual é o chefe? no pontinho azul eu to ponto até cedo não, mas... ah tá o poder está voltando eu estava preocupada que minha costarda iria mal ali na caixa de água e agora os espécies não vão sair de cryosleep tudo bem, é bom ter alguma ajuda aqui eu estou ameaçada pela humildade dos inimigos eu tenho que insistir em pagamento, vamos lá a caixa está secada quase uma semana e deixa eu te dizer o que eu vou mostrar não a caixa está no rosto o que eu vou mostrar não é? o que eu vou mostrar não é? essa é a 33 minutos vamos lá essa aqui da principal tá 33 essa é a situação, né? é isso vai ter que abrir o que você está a fazer? é isso que você está a fazer? eu sou não gostei mas acho que eu vou atirar rápido ai aqui tem que ter carro mas tem aqui o negócio do carro aqui do lado olha o chavinho olha qual carro que tem aqui hein oi 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 e oi oi tá vem Eu quero um carro de carnavalho! Então, vai pegar isso! Oh, meu irmão, McDonny, joinha a colt? Eu costumava pegar uma cana para ele, mas eu nunca tive. Eu não consegui pegar ele. 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 É a missão amarela no meio do caminho. Vai na frente. É a missão amarela aqui. Eu não consegui pegar ele. Vai na frente. Vai na frente. O que você bate com um verde? Uh, olha que chave! Essa não é a missão dessa mulher não. Da mulher tava na água. Ah, isso aí não tem canção aí não. Bora na missão? É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. É o que? Eu sabia! Alguém vem para roubar meu carro! Esse é o 10º idiota tentando entrar em Cárnafora hoje! Por que todos estão tão loucos para se derrubar? Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Tchan! Fica, eu não tenho. Estou brincando. Atação do Jumbo. Atação do Jumbo. E aí o vagabundo e não tem ó eu abri a arma aqui ó é muito bom bom E aí E aí e aí o short e com a minha parte e aí quem está tirando de jeito, foi derrotado aqui Fala pavaria Fala pavaria Fala pavaria Fala pavaria Luci, anis Rude Fala pavaria Fala pavaria é do meio pistola velho é só pistola olha isso o que é isso? o que é isso? Isso é um carro maravilhoso. Jovem-se e conduz para a porta festiva. Enfim o circo de murder, pessoal. Bem-vindo. Espero que você esteja fazendo progresso em minha rescate. Eu posso ouvir saltos que estão começando a girar. Eu perguntei o que o RPM seria necessário para transformar a sangue humana em um aerosol no impacto. Eu vou deixar você atualizada. Está bugada. Como é que troca de assento? Espera, espera, espera. Eu desci. Não, eu desci. Eu entro no lugar da boba. Não, não. Esse cara é seu. O que você fez? Não, eu estou a esconder. Eu estou a esconder. Deixa eu te falar do mapa. Olha que lata velha, não é? Não sei. Qual que troca de assento. Deixa eu olhar. Quanto você está indo. Ah, é esse carro que a gente vai parar lá, ó. É. Submissar o seu carro de morte por um tempo. Isso não é um carro de assento. Eu estou a esconder. Eu estou a esconder. Eu estou a esconder. Eu estou a esconder. Espera, espera, espera. Pode ir, pode ir. Eu vou apertar o botão, velho. Não! Você está escolhido! Prepará para sua glória em carnivora! Ei, o carro de ouro funcionou! De qualquer forma, eu tenho que voltar a proteger Roland. Mas vai salvar o Tannis. Não deixe o cara de trás, mano. Não, não, espera. Eu saí para outro mapa. Não curta não, espera. Deixa eu fazer um negócio. 33. Tem essas aqui, de 36. Quer fazer? É nesse mapa, pelo menos, eu acho. Abre ele. Eu vou pegar o carro lá. Eu vou pegar o carro lá. Não, é que faz uma guerra lá. É isso? Ah! OUCH! 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 Happy Birthday to the fight! O que é isso? Come to Panthora anyway. This is supposed to be the smallest of the universe. They built the walls. It don't make no sense. I make it out of this turnpile alive and kill myself. There! Oh, sweet unbilched air. Mass and meat. Looks like you've been on one hell of a while's right there, pups. I must confess my ingested state was self-inflicted. That hungry devil ate all my dynamite. So I dove right down its gullet. I didn't see my dynamite on my pilgrimage through its insides, so I reckon the devil must have pooped or puked it out. Same thing for a skag. If you're here to help, get to digging around in them scat piles, visitor. I'm old. I'm looking for a shark. I don't think this game is on the ground. não um cachê explosivo o que? tá faltando um ai meu deus o ventilador não tem eu não vou ouvir um trem desse da loura não tem mais ainda a loura é a mais linda desse brasil ventilador não tem eu peguei essa coisa vamos lá eu acabei de entrar mas aqui tá pedrado vamos lá vamos lá coloque eles implementos de destruição no centro no centro no centro no centro no centro no centro vai na missão vai na missão vai no centro não põe nada na missão no centro no centro no centro no centro no centro não tem rara e aí e aí e aí e aí Ele bate no inimigo e vai em outro. Chão. E tem de choque e outro lá, ó. Meu Deus, como é que você não tem que encerrar, amor? Ele morreu. Agora, há uma primeira vez. Ainda não vai para a tela dela. Ele parece ter perdido a minha assistência enquanto na minha pesquisa intestinal. Não, não. Aqui não, aqui não o quê? É louro. Não tem dourado no jogo. Vai deixar quente a água. Ah, vai. Vai esquentar agora lá, perdeu até a graça. Ah, não. Só assim. É louro demais. Só mesmo, filho? Está a cabeça. Deixa a arma dourada no UPA, no enxergo R, no enxergo level up. Não enxerga nada. Porque a gente pega uma coisa para enxergar. Eu enxergo? É, enxergo. Enxergo? Você quer atrasar? E agora você vai upar cinco level, ela não põe level não. Opa, opa. Aqui, ó. Não oto leve a mão. E você pode falar que ela não upa e continua não upando. Eu vou parcer com a minha filha. Isso fica sendo ruim. É uma doitinha, amor. E eu acho que o Paul tem mais trabalho para você quando tiver tempo. O personagem não peguei item no upa. O que tem aqui? O que tem esses trens que eu falo? Nossa. Pedir item verde. Quer vender os trens de skin tudo sem querer? Não, se eu estou vendendo, eu não. Vamos começar a madeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vai. Vai. As primeiras pessoas do mundo bardelãs de loura que não perdeu o outro Eu acho bonito sempre Tchau Você sabe que Bessie é uma garota O que as minhas de sua lógica precisam de um complexo de combustível Precisamente misturado Você está certo Visitor, você tem que abrir a porta É o mesmo jeito Hoppando Isso tem o coloido de cobalt A próxima porta está acrócada Veja? Isso vai ser o quântum brin A próxima é muito forte, querido Você vai ter que pegar isso Eu acho que ele está na terceira válvula, não, mano. Já sei, ele caiu. Caiu? Ah, ele é o pé. Oh! Good fortunes! You didn't set off the night fire oil. Last valves up top, visitor. Bye-bye. Water. And finally, flat cherry cola. Bessie's got everything she needs. Ascend to the roof and power her up. Oh. Bye-bye. Jovez! Ascend is셨�. Ah, olha essa! Ah! Uh! 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 O que é isso? Ah, é o que é isso? O que é isso? Tome, é excelente. E você deixar para trás enterrado, parece um animal, o pãozinho é albino Mate os bandidos Eu não sei, mas ele está em cima, mas ele está em cima Ele caiu um E você está em cima, ele está em cima Não é que você me faz, heretic Oh, você está em cima Ele está em cima Olha, Bessie sempre faz com certeza que os únicos visitantes que temos são os que queremos. As longas a família se conecta, a casa está segura. Visitor, venha por a porta. As longas a família se conecta, a casa está segura e amplificada e temos que agradecer por isso, visitor. Você realmente não precisou sair da sua rua, querida, mas eu, pai e Bessie gostaria de agradecer a você toda a sua ajuda e você sempre vai ser bem-vindo na casa. Vai passar de level. Carroca. Abre o último. Agora eu tenho que salvar a minha vida. Não, opa não. Estou de rodinho. Deixa eu ver aqui o mapa. Onde vai estar isso? Ah, dá como teleportar lá perto, ó. Esse aqui. Esse aqui. Aqui, ó, com o dedo. Ah, tá. Não precisa pegar carro não, mas eu vou. Porque o Wely aqui já sai voado na banqueada, assim... Espera aí, meu mapa tem dois pontinhos na casa. Eu vou? Ah. Eu tô por aqui, vô. Bem... Um... 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 Oh, o pé de Z tem. Eita. Matei. Vamos lá. 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 O negócio de armas tem ainda. Vamos lá. 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 E aí e também pra mim tá e eu tô assassino é esse que eu de medo E aí E aí eu dei aqui de novo valeu E aí e que droga velho tava Ah não acredito em isso E aí e aí o barril do povo É por aí? É, né? Não, você tá com dano supremo. O quê? Você tá com dano supremo. Supremo, que é bravo. Aqui é o mato gordão, ó. Tranquilamente. Não, que ela é, mas você me deu. Dano? É isso. A raba também deu. Quero. Ah, isso não dá. Eu quero. Pode ser, mas você não vai chegar. Eu quero. Eu vou pôr. Ah, tem uma verdade que eu paguei. Tem uma boa aqui. Tem uma boa aqui. Paguei ou paguei? Oh, ele vai derrubar Ele vai derrubar Ele vai derrubar, ele vai derrubar aqui é o que é? é o que é o que é? é o que é o que é? esse aqui é o que é? olha ele aqui Oh, não. Foi uma coisa que fugiu. Olha a Tchery. Tchery entrou. E aí 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 e vocês vão chama ainda nem vi vocês vão não sei se eu não entrando não é o que é o que é esse nível viu ainda matei o cara com um sol é um tiro mas ele morreu antes de eu fazer isso então não tem um carro e aí e aí e aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí o o o o o o o o caralho o 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